Olá, tudo bem com vocês? Cuidado na hora que vocês forem para um restaurante ou para um café para vocês não pedirem um criado mudo para comer. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos duas palavrinhas aí que vocês estão vendo. A diferença está na ausprache. Achtem-se auf die ausprache, ja? Cuidado na relação da pronúncia. Nós temos um pequeno detalhe. Então eu vou dizer der Nachttisch. Der Nachttisch. Nacht, ja? Nacht significa noite, ja? Então o criado mudo que vocês falam aí. Der Nachttisch. Ou der Nachttisch. Der Nachttisch. Então nós temos duas pequenas diferenças em relação à pronúncia, ja? Der Nachttisch. Der Nachttisch. Certo? Então eu espero que vocês tenham entendido. E da próxima vez, ufa, vocês não vão pedir criado mudo para comer depois da comida de vocês.